E a gente vai falar agora sobre as confusões no show da dupla Henrique e Juliano. Rapaz, as imagens de ladrões de corrente de ouro viralizaram. Mas a boa notícia é que pelo menos um desses carinhas foi preso. Hein, Nayara Moura, bom dia pra você. Como teve furto de correntinha de ouro, hein? Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia também a quem tá nos acompanhando nessa manhã de terça-feira. Pois é, né? Você viu como eles são rápidos, né, Cláudio? Ali no vídeo é tudo muito rápido, de repente a pessoa já percebe que tá sem o objeto de valor. Mas a polícia agiu muito rápido, como você falou, e um já foi preso, sim, que faz parte aí de uma quadrilha. Pelo menos cinco pessoas foram só pra furtar esse tipo de corrente, viu, Cláudio? Eu tô aqui com o tenente Bruno Alves, da Rotam, e ele vai falar um pouquinho pra gente como que foi essa ação da polícia. Inclusive, muito rápida, né, tenente? Muito rápida. Conseguiu aí identificar um rapaz que faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. E também essa quadrilha age dessa forma, vai em shows, em grandes eventos, que tem muita gente só pra furtar. Bom dia pro senhor. Bom dia. Exatamente. Como você mencionou, né, nós tomamos conhecimento desse fato ontem, através de um vídeo que circulava nas redes sociais. E por conta disso, né, nós compartilhamos informações com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do Comando de Policiamento da Capital, com o 30º Batalhão de Novo Mundo e com o 6º Batalhão. E graças a esse compartilhamento imediato de informações, nós conseguimos localizar um desses autores no Jardim Novo Mundo, né? Estava em seu imóvel junto com os avós e não ofereceu resistência. Inicialmente negou a prática do crime, porém foi encontrado na casa dele as correntes, né, que estavam no bolso de uma calça jeans e as vestes que ele utilizava no show. Agora, eles agem muito rápido, né? A gente viu ali no vídeo que ele já identifica ali a pessoa que tá com a corrente, olha e tenta de alguma forma esbarrar, tenta encostar. E aí, nesse momento que ele encosta, que ele puxa a corrente? Exatamente, né? Cada criminoso, ele tem uma função, né, nesse grupo. Então, eles utilizam o desbarrão justamente pra gerar distração na vítima e o outro poder subtrair o objeto, né? E eles ficam todos próximos ali justamente pra distrair também, tenente? Exatamente, é pra facilitar a fuga, né? Então, quando a vítima vai procurar a pessoa que ele furtou, que subtraiu bem, já não encontra mais, né? Agora, o senhor tava me falando que são cinco, pelo menos, envolvidos nesse tipo de furto que estavam ali no show. Eles, inclusive, postaram fotos, né, ali no show. Um foi preso, esse rapaz tem 20 anos, já tem várias passagens pela polícia? Exato, tem 20 anos, né, já foi preso por furto, já foi preso por associação criminosa, tem passagem por usuário de droga, já foi preso também por estelionato. Então, apesar da pouca idade, já é bem quanto mais na prática de crime. Tenente, qual que é a orientação pra gente encerrar que a polícia dá, a população, que vai custir shows, é o direito de todo mundo, né, fazer isso. Mas tem que tomar alguns cuidados, a vítima nunca é culpada, mas, infelizmente, a gente tem que tomar alguns cuidados. É, o que eu falo, né, shows geralmente geram muita aglomeração, então a pessoa geralmente tem que colocar o celular no bolso, né, da frente, o celular, não andar com grande quantidade de valores e evitar aglomeração, né, sempre suspeitar de quem está ao lado. E só mencionando também, um dos advogados de um desses autores fez contato conosco e informou que vai apresentar um deles hoje na delegacia. Tá certo, obrigada pelas informações, tenente Bruno Alves, do Batalhão da Rotam. Como eu falei, Cláudio, a polícia agiu muito rápido, já identificou essas pessoas especializadas nesse tipo de roubo e que foram no show aí só pra cometer esse tipo de crime. Como você viu, o rapaz de 20 anos já tem ali uma ficha extensa na polícia, Cláudio? Tá certo. Tá certo.